Música Meu nome é Hugo Dalpias, eu estou agora com 77 anos, sou natural da cidade de Maquiné E minha função, minha ocupação agora é empresário E já resido em Osório há 58 anos Música E para falar da imobiliária Sérgio Madalena É uma satisfação muito grande porque eu conheci desde os primórdios, desde que ela foi instalada em Osório Eu lembro que, que eu tenho lembrança, é a primeira no município, na cidade de Osório Talvez não tenha sido, mas que eu lembro é a primeira Mas com certeza uma das primeiras ela foi E lembro bem do pai do Sérginho Madalena, o Sérgio Madalena Éramos amigos, assim Tínhamos encontros, pelo menos semanais, assim Na churrascaria do Alemão Ou em lugares desse tipo, assim, Osório Que na época era bem frequentado e os pessoal se reunia para bater papo Para atualizar, se colocar o par das últimas notícias da cidade E também do estado e até do país, né? Por que não? Então nós tínhamos, assim, umas noites muito agradáveis Na companhia do Sérgio Madalena Ele era uma pessoa muito bem informada Acho que lia bastante, ouvia muito rádio, assistia televisão, enfim Estava sempre informado e a gente tinha prazer em conversar com ele Porque ele tinha sempre assunto Tinha sempre alguma opinião, assim, para qualquer tipo de assunto Enfim, a imobiliária Sérgio Madalena marcou a época aqui em Osório Marca a época ainda, né? Até hoje Com seu trabalho direcionado, assim, em benefício do cidadão Do proprietário de imóvel, né? Ou quem quer adquirir um imóvel Também quem quer alocar algum imóvel Procura sempre uma imobiliária que trabalhe com seriedade Com honestidade, que é o caso da imobiliária Sérgio Madalena Nunca se ouviu nada em contrário a essa afirmação que eu estou fazendo Então, sempre foi uma empresa bem sucedida E muito prestigiada, assim, por todos os moradores da cidade de Osório E da região, né? Também, né? Porque Osório também se faz negócio com gente que vem de outros lugares, né? E geralmente eles procuram, através de uma imobiliária De reconhecida capacidade, fazer suas transações imobiliárias, né? E a Sérgio Madalena é uma das preferidas Uma das escolhidas por esse pessoal que vem de fora também O que passa, assim, o que transmite para a comunidade, assim, de um modo geral É a seriedade nos negócios, né? É a honestidade no trato da coisa alheia, né? Porque a imobiliária trata muito com objetos Com imóveis, principalmente, né? De outras pessoas, né? Então, eles tratam isso aí com seriedade Com muita honestidade, né? E transmitem isso, essa confiança, vamos dizer assim Credibilidade, outro termo que se poderia colocar bem aí também Uma empresa que transmite isso para o seu público consumidor, né? Seus clientes, né? O Petró só veio acrescentar, né? Essa união com o Serginho aí Ele só veio acrescentar Porque também é uma pessoa muito estimada E admirada por todos na comunidade E uma pessoa bem... De confiança, né? Bem acreditada nos meios empresariais de Osório Ele só veio acrescentar A imobiliária, acho que ganhou bastante Com a presença dele em seu quadro societário, né? E com o Serginho, o que eu tenho a relatar, assim, principalmente É que nós trabalhamos há muitos anos com ele Alugamos imóveis através da imobiliária Sérgio Madalena Nós tivemos um sinistro que... Um incêndio que aconteceu na nossa loja Um da Marechal Floriano, né? Que na época era também a sede da empresa Lá em 2005 aconteceu um incêndio E nós corremos logo ao Serginho Para ver se conseguiam um depósito Alguma coisa, assim, algum local Para a gente... Que a gente pudesse alugar Para fazer novamente a sede da nossa empresa Das três lojas que restaram Para que a gente pudesse continuar trabalhando E tentar recuperar o que fosse possível, né? E imediatamente ele conseguiu Para a sorte nossa, na mesma Avenida Marechal Floriano Um outro imóvel que estava na época desocupado E nós passamos a utilizá-lo E com isso não se parou Nós não perdemos o embalo, vamos dizer assim A nossa empresa continuou funcionando Já a partir do dia seguinte Já funcionou tudo normalmente As lojas que restaram, né? As três lojas restantes E então isso aí foi de grande valia para nós, né? E ele nos ajudou também a negociar Um aluguel razoável na época Para aquele espaço, né? Porque a Marechal Floriano Sempre foi muito valorizada, né? Então não seria o local ideal assim Para que nós instalássemos um depósito De mercadorias Porque o depósito não precisa de endereço Famoso, de endereço bom, né? O depósito era apenas para abastecer as lojas Quer dizer, era uma coisa nossa mesmo Que não haveria aquela necessidade Mas, como surgiu aquilo no momento Foi o que se apresentou A gente aproveitou a oportunidade E através dele E com o auxílio dele Conseguimos um preço razoável Como já falei E nos instalamos ali E passou a funcionar tudo Da mesma forma que vinha funcionando antes Ou de certos aspectos até melhor Porque o depósito e a administração Não estavam misturados com uma loja Ele trabalhava independente das lojas Tinha mais como a gente se concentrar Para fazer o trabalho mais bem feito, né? Bem, eu com relação a essa atitude da imobiliária Sérgio Madalena Ter nos atendido num momento de tanta dificuldade Num momento tão dramático para a nossa empresa É claro que eu só tenho sentimentos de gratidão Em função do ocorrido, né? Em função do acontecido E a maneira como fomos tratados A maneira como fomos prontamente Nos foi apresentada uma solução Para o problema que estávamos tendo Naquele instante Que era uma nova localização Para o nosso depósito central Enfim, eu só tenho a agradecer A imobiliária Sérgio Madalena Pela presteza com que nos atendeu E pela maneira humana E carinhosa, eu até diria assim Como nos ajudou Naquele momento a resolver os nossos problemas Maiores que naquele instante Estava sendo a localização De um espaço onde a gente pudesse dar continuidade ao nosso trabalho Invariavelmente empresas que chegam A esse tempo de trabalho De serviços prestados a uma comunidade Invariavelmente elas têm algumas qualidades Que sem as quais não chegariam tão longe Eu colocaria assim como primeiro lugar A honestidade do trabalho no dia a dia No trato com seus clientes A credibilidade Credibilidade Essa que Que é conquistada através Das ações Corretas no dia a dia Enfim Muito trabalho Muito esforço Muita dedicação E assim como o Dal Piazza Claro que a imobiliária Sérgio Madalena Tem isso tudo também E usou disso tudo Para chegar tão longe E tenho certeza Que vai chegar mais longe ainda O Serginho ainda é um jovem ainda Ainda tem muito pela frente Dá para levar por mais 50 no mínimo Gostaria de enviar um grande abraço ao Serginho A professora Cacilda Como a gente chama A Rosana Enfim E a toda O Petró E a toda a sua equipe De funcionários Enviar nossos cumprimentos Nossos parabéns pelos 50 anos Alcançados com tanta galhardia E logicamente Desejar que muitos e muitos outros Aconteçam Ainda com um sucesso Cada vez maior O vento É um sucesso É simpático É um síp malad-se Foto